Oi, gente! Hoje eu gostaria de ensinar pra vocês como fazer um delicioso caldinho de peixe. Agora, nessa época de frio, a gente precisa tanto de um caldinho, um caldinho nutritivo, bom, delicioso, que não seja pesado, não é mesmo? Então, a gente vai precisar, ó, de um quilo de filé de melusa. Aí, aqui eu já tenho duas cebolas, três cebolas, ou melhor, três cebolas picadas. Aqui eu tenho dois tomates picados, sem semente. Tenho um pouco de cebolinha. Tenho aqui o coentro a gosto. Aqui eu tenho já o pimentão verde, pimentão verde picado. Tenho um pimentão vermelho já picadinho. E aqui a gente vai fazer com abóbora. Vai ficar muito gostoso, é uma delícia. E a abóbora que eu tô usando é essa aqui, ó. Essa aqui. Me fala como se chama essa abóbora na sua religião, porque eu não lembro o nome da abóbora. Eu amo fazer comidas com essa abóbora, mas eu não lembro o nome dela. Então, me fale na sua região. Aí, eu peguei a metade dela. Já está aqui, ó, cozida. Já cozinhei aqui na pressão, pra gente ganhar tempo. Já tá bem cozidinha. Descasquei, lavei. Cozinhei pra gente ganhar tempo aqui na pressão. Tá bem cozidinha, sem nenhum tempero, por enquanto. Aí, agora a gente vai temperar o peixe com sal. Com sal, com açafrão. Um pouco de açafrão, né? Um pouco de tempero baiano. Coloral. E orégano. Então, esses vão ser o tempero do peixe. Aí, a gente vai pegar ele aqui, a gente vai cortar. Né? Já vai passando pra... Pra... Pra panela. Já vai passando ele aqui, ó, pra panela. Pra gente vai temperar ele lá na panela. E a gente, ó, eu coloco ele inteiro assim, porque filé, ele rapidinho, ele já cozinha e já se esmaga, né mesmo? Então, você que assiste o meu vídeo e fala de onde você fala, qual o seu estado, qual a sua cidade, deixa o seu like, inscreva no canal, faça um comentário, faça o meu caldinho. Aqui, onde eu moro, tá muito frio. Mas, você pode fazer em qualquer região, porque é tão gostoso, que não é pra comer só no frio. Aí, é que a gente põe o sal a gosto. Põe um pouco do açafrão. O açafrão vai fazer muita diferença no sabor. O açafrão é delicioso, é muito bom. Muito bom mesmo. A gente vai pôr um pouco do tempero baiano, que é outro que vai agregar muito no sabor. Muito mesmo. E faça a minha receita, você vai amar. E aqui, você põe um pouco do colorau. Um pouco do colorau. Um pouco de orégano. Orégano é o que eu ponho menos. E a gente vai pondo um pouco de cada, de cada esses temperos, né? A gente vai pôr já o tomate. A gente vai pôr o tomate, vai mexer. Eu não ponho óleo nenhum. Nenhum tipo de óleo. Porque, assim, o azeite, você poderia falar assim, ah, mas o azeite é tão bom. O azeite realmente é excelente pra temperar a salada. Pra você colocar em alimentos prontos. Nada de cozimento com azeite. A minha hidrocnologista, a doutora Lucimara, ela fala que não devemos usar o azeite em cozimento. Que ele é o melhor. Ele é ótimo. Mas, quando ele chega na alta temperatura, ele perde todas as suas propriedades. E aí, ele se torna o pior. Isso foi a minha hidrocnologista que falou, a doutora Lucimara. Então, eu não uso azeite em cozimentos. Eu gosto muito de azeite. É excelente. Muito bom. Mas, sem aquecer ele. Entendeu? Se você quiser adicionar um azeite no final. Maravilha. Excelente. Eu, particularmente, não uso em cozimentos. Ok? Mas, pra quem gosta. Ou quem não tem essa informação. Usa, não é mesmo? Eu, por exemplo, antes de eu saber dessa informação, eu usava sempre. Agora, não. Eu já não uso mais há bastante tempo. Aí, aqui a gente vai temperando, temperando. Bem temperadinho. Fica muito bom. Muito bom. E se você quer comer à noite, ou você não tá afim de fazer um almoço, assim, sabe? Aquele basicão. Você pode fazer... Aí, a gente vai precisar também, depois, por um pouco de farinha. A gente vai chegar lá na farinha. E eu esqueci de pegar a farinha. Tanto ingrediente que eu acabei esquecendo da farinha de mandioca. Entendeu? Eu, no caso, eu uso a farinha de mandioca, que, na minha opinião, é a melhor que você deve usar. Entendeu? Aí, a gente vai... Vai pôr... Já tá aqui bem misturado, bem temperado, né? Aí, a gente vai deixar... Eu vou refogar ele bastante. Deixar cozinhar. Acrescentar um pouco de água. E aí, depois, a gente segue com a receita. Ok? Fica comigo. Eu tô pondo tudo. Porque, na hora, eu pus menos. Agora, eu tô pondo os restinhos dos ingredientes. Porque, na hora, fica muito ruim pra mexer, tanto ingrediente. Mas, agora, eu tô acrescentando todos. E aí, a gente vai esperar cozinhar. Eu já cozinhei na água da abóbora. Cozinhando-se na água da abóbora. Vamos esperar ficar bem cozidinho pra gente acrescentar a abóbora e a farinha. Aí, vai chegar a hora certa da gente acrescentar. Então, o peixe aqui, agora, ele já está cozido. Aí, a gente vai acrescentar a farinha. Ela já tá molhada. Porque ela tem que ser molhada. Porque, se ela não for molhada, ela vai embolar tudo. Vai ficar toda embolada. Então, a farinha é molhada. Já molhei ela bem molhadinha. A gente vai acrescentando a farinha. E vai mexendo pra ela não embolar mesmo, molhada. E aí, em seguida, a gente vai acrescentar a abóbora. É mole. Aí, a gente vai mexendo, mexendo a farinha. Aí, pode acrescentar mais um pouquinho de água. Pra derreter bem. Vai mexendo. E aqui, eu vou acrescentar também mais um pouquinho de sal. Porque a abóbora, ela é bem docinha. Então, o sal vai ser necessário um pouco mais. Aí, aqui, a gente, como ela já tá bem cozidinha, a gente vai acrescentando a abóbora. E vai mexendo. Vai mexendo, bem mexidinho. Ela já tá bem cozida, ela já vai esmagando aqui dentro. Aí, eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Como eu falei que a abóbora é docinha, então, vai precisar ajustar um pouquinho mais no sal, né? Porque a farinha não tem sal e nem a abóbora. Então, a gente vai mexendo pra chegar o ponto exato. Aí, a gente acrescenta um pouquinho mais de água. Acrescenta mais um pouquinho de água e vai mexendo. E logo, quando ferver, que aí ela já vai tá tudo esmagada, ele já vai tá pronto. Gente, o caldinho de peixe já está pronto. Vem com a dona Maria. Vem com a dona Maria. Vem com a dona Maria. Vem com a dona Maria.